Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais badalado do YouTube. Bom, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo mostrando pra vocês a minha coleção de jogos de Playstation 4. Na verdade não é bem uma coleção, né? Como muita gente tem aí, milhares de jogos. Mas eu vou mostrar pra vocês quais jogos do Playstation 4 eu tenho. E tem jogo até lacrado aqui, tem jogo que eu nunca abri pra jogar. E aí eu vou falar um pouco pra vocês dos que eu joguei. E vou dar uma pequena nota, coisa rápida, jogo rápido mesmo. Porque senão a gente vai ficar esse vídeo aqui duas horas de vídeo. E não, é essa a intenção. O primeiro jogo que eu tenho aqui é o Gran Turismo Esporte. Jura? É mesmo, é o Gran Turismo Esporte. É um joguinho de corrida legal, basicamente bom. Teve seu lançamento ruim, mas depois teve uma grande evolução. Se você acha que tem vontade de comprar um joguinho de corrida mais simulação, vale a pena. Tekken 7. Bom, o Tekken 7 veio aí de eu gostar de Tekken. Sempre joguei o Tekken no Playstation 1, depois no 2, 3 e afins. Então eu gosto muito, acho um baita jogo legal pra jogar aí em multiplayer em casa com a galera. Ou pra até mesmo jogar sozinho. Crash Insane Trilogy. Muito bom esse jogo aqui, pra relembrar a galera que teve o PS1, isso aqui, maravilhoso, muito bom. Vale a pena pra jogar também, até se você tem um filho um pouco mais novo e quer dar um joguinho pra ele jogar, Crash. Esse aqui eu não preciso nem falar muito, né? Horizon Zero Dawn, excelente. Baita jogo, tá? Cheguei a platinar. Muito, muito bom. Vale a pena. Você precisa jogar, se você não jogou ainda. Mortal Kombat 10. Esse aqui é a versão Crew. Eu parei de jogar esse tipo de jogo porque é complicado. Você compra, tem 10 personagens, depois ele sai uma versão intermediária com 15, depois uma full com 20, depois uma premium com 30. A maior decepção de todos os Need for Speed. Próximo. Comprei e não joguei. Deve ser muito bom, ouço falar, o pessoal fala muito bem desse jogo, mas não joguei. Um dos melhores jogos, tá? Last of Us 1. 1. Na minha opinião, é o melhor da franquia. O último Uncharted que saiu pro PS4. Excelente. Adoraria que tivesse aí uma continuação. Uncharted Lost Legacy. Na verdade, esse foi o último que saiu. O 4 é a última aventura do Drake. Ambos Uncharteds valem muito a pena ser jogado, tá? Ambos. Excelentes. Nioh. Se você gosta de Souls-like, não é um Souls-like, eu sei. É parecido. Não é do mesmo produtor, mas vale muito a pena. Primeiro Tomb Raider. Phantom Pain. Maravilhoso. Guitar Hero Live. Infelizmente eu perdi o pendrive da guitarrinha e agora a guitarrinha tá aqui só fazendo o volume. Watch Dogs. Infamous Second Son. Esse Need for Speed foi bem bacana. Foi o primeiro lançado pro PS4. Muito bem feito. Final Fantasy XV, no qual eu não terminei. Parabéns pra mim. Need for Speed Rivals. Lacrado. Uncharted Collection. Não abri porque já joguei no PlayStation 3, então quis deixar lacradinho aqui pra guardar na minha coleção. God of War. Esse aqui eu paguei R$29,90 na época que todo mundo comprou também, lacrado. Assassin's Creed Oranges. Muito legal, muito bom graficamente. Excelente. História ótima. Não vou nem falar disso aqui, mano, que tá complicado. É um bom jogo, mas pelo amor de Deus, já deu, né? Assassin's Creed Odyssey. Excelente. Muito, muito bom. Muito legal. Rise of the Tomb Raider. Esses aqui eu vou dispensar a apresentação, tá? Porque esse aqui eu não consigo ser imparcial. De novo. Ah, esse é muito bom. É bom. Bom. Demais. Ghost of Tsushima. Excelente, excelente. Muito bom. Baita jogo. Alguém sabe? Esse é o God of War. Muito bom. Não precisa... É. O melhor jogo, Souls, na minha opinião. Na minha opinião. Melhor de todos. Nier Automata. E o campeão da geração, na minha opinião, The Witcher 3. Pra mim, melhor jogo da geração do PlayStation 4. Então, se você não jogou, vale a pena jogar. Bom, galera. Basicamente era isso. Eu queria mostrar pra vocês a minha coleção de jogos de PlayStation 4. Falei muito pouco deles aí, porque realmente eu não quero ficar passando tempo. Mas se vocês quiserem, depois façam um vídeo com mais detalhes aí dos melhores, na minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like barulho esperto. Valeu. Fui.